E aí Mano, salve pessoal, tamo logo após o vídeo anterior cara, 4 alps do vídeo anterior, a chance da ruim é grande, mas quem sabe dá bom, quem sabe dá bom Cara, antes disso a gente tem 74 centavos, eu vou tentar transformar 74 centavos em uns 50 dólares, quem sabe vem aqui, vamos ver Tá, deu ruim, 17 centavos pra 5 dólares, vamos ver aqui 2%, eu confio, eu confio, eu confio, eu confio, eu confio, hum, passou Mano, sem muita enrolação, bora lá guys, contratinho com 4 alps aqui, mano, se der ruim eu não vou conseguir recuperar esse 950 dólares cara Eu já dei muita sorte ganhando ela, e realmente velho, foi sorte demais Mano, 5 mil reais no contrato pode vir 3.822 dólares, que dá 3.822 dólares, dá 740, não 3.822 dólares dá 19 mil reais, 20 mil reais Ou pode vir 238 dólares, 1.200 se a gente perder 3.800 reais Cara, a chance de dar ruim é maior, sem dúvida Aqui ó, ó, chance de vir, 12% de chance de vir, que eu perder muito, 11% de chance de eu perder muito, 9%, aqui ó Eu tenho, pra mim, profitar, cara, é de 5, 2, 1, cara, são 10, tipo, cara, é muito pouca chance de profitar, cara É muita pouca chance de profitar mesmo, né Eita, mano Cara, bora lá, velho, bora lá, mano, se fazer o que, né, mano É aquilo, tem uma risca no petisco Mesmo se der prejuízo, pelo menos que vem uma carambit top aí, velho Bora lá, mano, 3, 2, 1, e... Foi Meu Deus do céu Meu Deus do céu Dobramos, dobramos Meu amigo Mano, a gente ganhou um butterfly de 1.840 dólares, cara Mano, não foi meu drop mais alto Mas, cara do céu Mano, eu não sabia que essa butterfly era tão cara, velho Que isso, cara Butterfly Doppler, mano Tá muito cara, velho Tá muito cara, velho do céu Que coisa insana, velho Mano, deu muito bom contrato no CSGO.net, cara Olha lá, velho, tá vendo? A chance da ruim é grande, mas quando dá bom também, velho Mano, 1.841 dólares 1.841 dólares, 9.500 reais Nós transformamos 5.000 reais em 9, quase 10.000 reais, cara Praticamente dobramos E ela não vale só isso Tenho certeza que essa butterfly vale muito mais, cara Vamos ver, butterfly Doppler Essa daqui deve ser uma Star Trek, velho Vamos ver se tem um Steam na lista aqui, velho Cadê? Butterfly Doppler, guys Tá muito cara essa butterfly, velho Ela pode ser até alguma coisa a mais Sei lá, velho Tá muito cara Pode ser uma Black Pearl, eu acho, velho Olha, 1.400 Cara, ela tem algum pattern especial Essa butterfly, guys Tá muito cara Ela tem alguma coisa especial, mano Ela tem alguma coisa especial, velho Tá muito cara, mano Deixa eu ver aqui Cara, é ruim de abrir esse Mark CSGO agora com isso aqui, ó Cara, ela tem alguma coisa rara, velho Alguma coisa rara ela tem, mano Mano, insano, cara Insano, velho Insano demais, cara Lembrando a vocês que o começo desse vídeo teve um sorteio bem top, cara Mano do céu Insano demais, velho Butterfly lindíssima, cara Comente aí, cara O que você acha aí, velho Mano, eu tô pensando em pegar uma butterfly dessa pra mim, cara Guys, eu posso até tirar essa butterfly Só que aí, mano do céu Como que eu vou dar brinde se eu tirar uma butterfly dessa? Isso daqui é prática... Guys, eu gasto por mês com vocês Mais ou menos 12, 13 mil reais de brinde Essa butterfly aqui é mais ou menos o que eu gasto por mês de brinde Meu medo é que se eu tirar ela Eu tenho que vender depois pra comprar a brinde, velho Vamos ver, mano Eu tô pensando, guys Eu vou pensar se eu tiro ela, velho Vou pensar se eu tiro essa butterfly pra mim, velho Ok, guys Eu tô querendo montar um kit, ó Comenta o que vocês acham Eu tô querendo montar um kit esse mês agora Eu quero pegar uma carambit doppler Beleza? Uma carambit doppler E... Carambit, caralho Uma doppler, tá ligado? Eita, velho, não tem doppler Eu quero pegar uma carambit doppler Ou uma talon, tá ligado? Eu acho que eu vou pegar mais uma talon doppler E uma cobalt excuse Fio de testes pra minimal air, cara O que vocês acham, cara? O que vocês acham desse kit? Cobalt excuse com carambit, velho Comente aí o que você acha, mano Ou você acha melhor pegar uma butterfly tipo essa? Eu, sinceramente, preferi o kit da carambit doppler Com a lupa, mas... É, mano, é um kit caro, mas... É aquilo, né, mano A gente tem que montar o nosso inventário aí, cara Faz hora que eu tô sem inventário aí Então precisando montar Mano, mas o upgrade foi...